A palavra é dirga. Esse i é longo e depois do g tem h. Dirga. Ok? E a outra palavra é aio. Ou aioça. A palavra, assim, o som em si é a aioça e a conjugação dele, o sa vai virar aio. Esse tracinho que tem em cima do a, do a aioveda, se chama dirga. Dirga, entre aspas, pode ser traduzido como esticar barra prolongar. E a outra palavra, quando não tem o tracinho em cima, é hrtsua, que é curto. Ok? Então, antes da noção de, no Ashtanga Redaya, que é um desejo por uma vida longa, vamos colocar isso, o Tcharaki usava a palavra dirga e o divitam, como capítulo 1 do Tcharaki Sanhita, que é aquela pessoa que busca prolongar, esticar, aumentar a produtividade, do ponto de vista contemporâneo, do teu aio. Na cultura védica existe a noção de que a espécie humana, pelo menos nesse presente momento que a gente vive, é de alguma forma bem projetado para viver em torno de 120 anos, enquanto espécie, mas não enquanto indivíduo. Do ponto de vista do indivíduo, o Jyotcha e o aioveda vai ter três classificações. Uma pessoa que tem um aio curto, um aio mediano e um aio longo. A gente poderia dizer, grosso modo, que assim, uma pessoa que morreu aos 60, de velhice, é porque essa pessoa teve um aio curto. Uma que morreu aos 80, 90, um aio mediano. Uma que passou dos 100, 110, 120, é uma que teve um aio naturalmente prolongado. Ok? Isso não está falando pessoa que morreu de câncer, pessoa que morreu de atropelamento, ok? Não é a idade em que a pessoa faleceu. É a idade em que o sistema perdeu a capacidade de se manter vivo, sem doença, só com velhice, enquanto doença. Ok? Sobre o conceito de aio enquanto três tipos de longevidade básica que o indivíduo pode ter, uma das grandes questões do Jyotxa é a classificação do quanto que aquela pessoa potencialmente vai viver naturalmente. Do tipo assim, se você não fizer nada. Aí tem dirga divita, que é a noção de o quanto que você consegue, que nem um elástico, esticar aquilo sem que aquilo arrebente. Você pode, ele tem uma elasticidade, mas ele também não é elástico ao infinito. Não é o Walt Disney criogênico querendo viver 10 milênios. Ok? É o quanto que você consegue pegar o aio natal daquela pessoa, que do ponto de vista do yoga é... Cada um nasce, sabe? Uma mulher não nasce com um número X de ovócitos para ir menstruando ao longo do período fértil? Reprodutivo? Na perspectiva do yoga, você nasce com um dote de respirações. Então, o yoga, ele fala o seguinte, se você inspirar e expirar de uma maneira mais pausada e mais profunda, esse dote vai ser gasto num tempo maior. Ok? Suponha que você tem 108 mil respirações ou bilhões de respirações na tua vida. Isso é um estoque. O quanto que você vai gastar ele rápido depende do teu grau de yoga. Ok? E para que a gente faz para a naiama, etc e tal? Para quando a gente não estiver pensando muito na respiração, ela está mais diafragmática, ela está menos hiperventilada na claveira. Gerando radical livre, etc. Agora, qual é a visão do Ayurveda sobre isso? É uma visão mais, entre aspas, telômero, telomorônica. Do ponto de vista da medicina ocidental, cada célula tem um estoque de divisão celular. Ok? Esse estoque se chama telômero. Cada vez que a célula se divide e se reproduz, ela gasta, digamos assim, uma parte desse crédito. Isso é uma visão mais bioquímica. É uma visão um pouco mais adequada ao conceito do Ayurveda. Na perspectiva do Ayurveda, esse telômero é uma bola de óleo. Óleo no sentido Kappa. Ok? E quanto mais o teu sistema consegue gerar ódias, atenção para a palavra ódias, mais o ódias restitui o telômero. A gente pode dizer isso de um Ayurveda quântico. Ayurveda quântico é um nome bom, assim, dava para, tipo, criar um perfil no Instagram. Ia fazer sucesso. Então, do ponto de vista do Ayurveda, o teu estado emocional, o teu estado de sátua e teu estado de ódias contribuem para que aquela, digamos assim, bocada no telômero seja mais ou menos intensa. A cada processo de regeneração celular. A cada processo de datu parinama. A cada processo de instantâneo, diário e eterno de homeostase. Ok? Então, o conceito do Tcharaka, de dirga, divitam. Divitam, a gente poderia traduzir aqui, aquele que está, digamos assim, vivendo. O processo de prolongar a vida que ele vive, é uma das grandes discussões clássicas do Ayurveda. Se a gente já nasceu com um dote dado de respirações, como é que a gente vai poder, de alguma forma, prolongar a vida? A gente vai poder, digamos assim, gastar mais o prana, atenção, dar vida ao redor, no sentido de ter uma comida mais fresca, ter um estado mental mais sático, etc e tal, e fazer com que esse dinheiro da poupança não seja usado todo dia porque você está usando o dinheiro da conta corrente com mais inteligência. Você não está caindo na conta do ódio, isso. Ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda, você pode fazer processos de renascimento, que o caso clássico é do Chavan, que a gente tem o nome do Chavan Prash, etc e tal. Na perspectiva do Ayurveda mais doidão, a gente pode ter três dentições. A dentição iógica é quando você, com 60 anos, ou qualquer coisa que seja, você fica lá seis meses numa cabaninha, etc e tal, e você dá tempo para o seu corpo entrar num útero de novo e sair. Por isso que tem que ser numa cabaninha, você não pode pegar vento direto, não pode pegar luz direta, etc. Você tem que criar um útero externo para o seu corpo entrar num estado, digamos assim, uterino e você fazer um processo de renascimento para uma nova fase da vida. Esse Ayurveda, hoje em dia, ele é um Ayurveda perdido. Na Índia não existe mais, de uma maneira comercial, pelo menos, tem alguns Ayurvedistas que têm o desejo de fazer esse tipo de coisa. Eu espero, na minha vida, quando eu estiver com 60, 70, me jogar num kuti desse para ver o que acontece. Mas esse conceito o Yoga tem também, só que é um negócio mais místico, no geral não está escrito em livro, é um Baba que meio que tem um discípulo, etc e tal. Mas é o conceito de você ter uma terceira dentição. Uma terceira dentição, onde o Chavan, ele tinha lá seus 60, 70 anos, teve que casar lá com a Moçoila, e aí foi nascer de novo com 40 anos de idade para fora do kuti. Só que para isso é necessário um nível de disciplina estratosférica, é necessário um nível de sátua na mente para você ficar lá seis meses só comendo Chavan em meio de Chavan Prash, que é a geleia que ele fez para... Era o único alimento que ele comeu durante seis meses, pelo menos, digamos assim, do ponto de vista das fábulas do Ayurveda. Isso na prática não existe para a gente contemporaneamente. O que existe contemporaneamente para a gente? A ideia é meio de você fazer o Panchakarma, e aí a gente volta para o tema do Uraçayana, né? Esse tema do Dirga, de Ivitam, e a gente está junto do Uraçayana, nesse contexto de que a gente consistentemente faz um programa de Panchakarma, e faz um grande programa de um mês, dois meses, de incubação dentro de um estilo de vida muito perfeito, e muito radical, onde você não está trabalhando, onde, de preferência, você não tem nem família, tipo, você está num espaço que não são seis meses, ok? Mas você tira, sei lá, 15 dias, para depois do teu Panchakarma, um mês, você ficar só seguindo uma rigorosa rotina Ayurvédica, no bom sentido da palavra, com uma alimentação altamente precisa, com um mínimo de perturbação e obrigação, para você ajudar o teu corpo a ter pelo menos um ciclo, sei lá, de 40 dias, para ele formar todos os dados dentro de um ambiente cientificamente, entre aspas, controlado. Então, esse conceito de memória extra, sabe quando você compra um computador e ele fala assim, tem um slot aqui para você botar mais 8 GB de memória RAM, ou tem um slot aqui para você botar um HD externo, etc. e tal, é um conceito que se perdeu da época do Tcharak para a época do Vagbata. Esse aí é o Oveda mais casulo, aonde você não estava exatamente, a palavra ali ainda não era tanto Urasayana, nesse contexto que a gente tem, tipo, você faz o Panchakarma e você volta para a sua vida normal, e você fica fazendo rejuvenescimento na sua vida normal. Você vai para o Panchakarma, você sai da sua vida normal, você fica encasulado enquanto lagarta dentro de um ambiente muito perfeito para isso, para borboletear depois de 40 dias, ou 6 meses, ou qualquer coisa que seja. Ok? O que é importante para a gente do ponto de vista prático, dado que, assim, eu ainda nunca fiz isso, eu espero fazer quando eu estiver com os 60, 70, aí eu conto para vocês como é que foi. O que quiser fazer, a gente só me avisa onde vai fazer, para a gente ver se está em algum lugar apropriado. É a noção de retiros metabólicos. Ok? Idealmente, a cada, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco anos, a gente devia ter a parar a nossa vida para um período sabático, ayurvédico. Onde a gente programa, tipo, a cada meia década, a gente prepara a nossa vida, a nossa grana para ficar um, dois, três meses sem trabalhar. E fazer um Panchakarma bom, daquele do tipo, só tenho data de entrada, a data de saída, o médico que vai falar. E depois disso, ter um, dois, três meses, um período de seis meses de rejuvenescimento ayurvédico, aonde você, tipo, faz grandes ciclos na tua vida. Cinco, cinco anos dá para a gente pensar isso de um ponto de vista contemporâneo. E aí você não vai, tipo, fazer o Panchakarma, e trabalhando, e dando o achurrinho, etc. Você vai parar a tua vida toda, por exemplo, agora no final do ano, pela primeira vez, em dez anos de ayurveda, eu estou, digamos assim, me dando o direito de falar, eu vou programar a minha rotina para fazer um Panchakarma em casa e para ficar quinze dias sem trabalhar air all, do tipo WhatsApp de ligado. E só focando no meu sistema. Vai ser, digamos assim, o meu primeiro movimento no sentido de buscar um mergulho num retiro metabólico. Sem sair de casa, gente, sem, tipo, pisar na rua. Porque esse tipo de coisa é você cultivar um estado mental, por exemplo, quando a gente faz o retiro do Namastasato. Uma coisa muito impressionante é que, assim, vai passando os dias do retiro, chega no quarto, quinto dia do retiro, a mente está muito mais estável. Porque você não está se relacionando com o mundo externo. Então, esse aspecto de casulo é importante para você poder alcançar um padrão vibracional mais profundo e fazer um rejuvenescimento, vamos botar assim, telômero, telômero, telômerômico. É difícil falar isso. Para esse ânscrito. Mas, isso envolve a gente ter sátua, estado de yoga, para poder encarar essas cavernas. Não adianta você ficar dando cabeçada dentro da caverna achando aquilo dali chato. Você tem que estar no tipo, glória a Deus que eu estou aqui nessa caverna e não preciso me preocupar com a minha comida e nem com a minha segurança. Eu estou aqui parado só para dar tempo para os meus tecidos comerem, digamos assim, néctar divino. Ok? Ressaltando que esse tipo de prática ele, de alguma forma, ainda existe hoje em dia no mundo do yoga. Mas, no mundo do Ayurveda, ele meio que se perdeu. Do ponto de vista prático, com a medicinização do Ayurveda, esse lugar de retiros prolongados. É muito difícil, inclusive, na Índia, um hospital ter sátua para, digamos assim, acreditar que isso tem valor. Ok? Mas, a gente já conversou com professores, você já viu alguém que fez esse negócio que o Tcharaca fez ou que o Tchavan fez? Ele fala, não, eu conheço gente que está querendo fazer. Se vocês conhecerem alguém que fez, já avisa, porque eu tenho super interesse de saber também. Mas, esse lugar da terceira dentada, da terceira arcada dentária, etc. e tal, ele é um lugar que a gente pode pegar o conceito e a cada cinco anos, dez anos e tal, entender que ele é um outro step, é um outro next level do programa de Iraçayana do Ayurveda. Ok? Vamos aos comentários. Ah, para o galera do YouTube, oferecimento, capítulo 2, turma 4. Agora que tem turma 4 e 5 rodando, eu sempre tenho uma dúvida de qual que a gente está. se vocês querem participar da nossa próxima turma do Ashwini, capítulo 1, veem as informações na descrição, que é a porta de entrada pelo capítulo 1. Vamos às perguntas, pessoal. Um acerto.